Hoje é um dia especial, o dia em que queremos homenagear uma poesia de Wallace Vital, um inscrito no concurso Quero Meu Poema, e que faz parte da nossa família Poesias e Luz. E é motivo de grande inspiração para todos nós. Seu nome é Elsa López. Roda a vinheta! Sejam todos bem-vindos à família Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues, e este texto poético, com autoria de Wallace Vital, é dedicado a Elsa López. Ela sempre apoiando e compartilhando sua energia positiva com nossos conteúdos. Ao longo dessa jornada, encontramos pessoas que deixam margas em nossas vidas e em nossos corações. Elsa, você é uma dessas pessoas. Seus comentários carinhosos nos motivam a continuar produzindo conteúdos que possam tocar a alma de todos que nos acompanham. Então, já te inscreve aqui, deixa teu like legal e ativa o sininho para ser notificado a cada novo vídeo. Elsa López, paraibana arretada, como você mesmo se intitula, guerreira, mãe, e exerce a nobre profissão no cuidado e salvamento de vidas. Sempre com seu sorriso espontâneo, nos recebe e nos contempla com seu imenso carinho e amizade. Esta simples homenagem espera fazer surgir mais uma estrela no seu imenso céu estrelado com paz, saúde e prosperidade. Caminho, querida amiga, mesmo tendo que percorrer como já percorreu e superou por caminhos difíceis. Entretanto, o esforço, superação e determinação desbravou e desbravará novas rotas para a continuidade de tua caminhada rumo aos teus objetivos. Esperamos que este texto tenha transmitido uma pequena parcela do carinho e gratidão que sentimos por você, Elsa. Muito obrigado por fazer parte da nossa família Poesias e Luz. E cada palavra que você compartilha conosco é um presente para a nossa arte. O seu apoio nos dá força para seguir em frente, superar desafios e continuar a criação com o coração e a alma. Lembrando sempre que é o apoio de cada um de vocês que nos impulsiona a seguir adiante. E se ainda não é inscrito, não deixe de se juntar a nós. Ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe este vídeo que mais pessoas possam conhecer a nossa família poética. E se você deseja ter uma poesia em sua homenagem, com seu nome, basta deixar um comentário neste vídeo que estará concorrendo todas as semanas a um texto em sua homenagem. Então, está esperando o que? Deixa o seu comentário aqui embaixo, vai, deixa. Me despeço de vocês como pensamento. Junto à humildade vem a palavra gratidão. Sejamos sempre gratos e tenhamos humildade em agradecer sempre aqueles que nos fazem parte das nossas vidas. Porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos! Tchau!